O seu traçado V, tem que acompanhar o seu V Porque no caso é que ninguém tem noção da... É, é, mais clássico O seu traçado V, tem que ver... Não, o verde.. Aí é só pra fazer uma análise para o final O seu, o verde é o real O verde é o real, é o mesmo trabalho Mas o azul é o caso? O azul é o caso depois O azul aqui é o planejado Aí depois ele vai de costumar para o seri o planejado E foi aquela hora que a gente viu que você não foi tão mal, a frenagem lá teve um exagero, a frenagem. Saberam que aquilo não aparece num campo amarelo? Significa que nessa variação não tem necessidade de frenagem. A pessoa tem que saber o momento de reduzir desde o início. Mas não vai me ajudar, mas tem como eu. E a minha tamanho é sempre. E aí, maquinista, hein? Nem sei porque eu abri o dinâmico agora, já foi pro espaço, caramba. Vai passar no RH no final da viagem, viu, maquinista? E aí, vai com calma aí, fiote. Que que é? Você tá do risado aí só porque eu tô me matando aqui, pô? É, aqui eu tô acompanhando a sua viagem. Supervisor de traçada. Caraca. Eu nem sei porque eu tô tendo sua taria, cara. Tô lascado. Vem aquela hora que você pega pra acelerar, você perde. Eu tô lascado, viu? É, eu tô me matando aqui. Vá, 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 vá. 60 milhas, tá ótimo. Agora é de cima, né? É, aqui. Aqui no trajeto, na verdade, eu tava com esse jeito, né, lá. E já tem uma coisa, tá tudo bem? É a maior faixa que eu tô mal. É, é a maior faixa que eu tô mal. É, é a maior faixa que eu tô mal. É, é a maior faixa que eu tô mal. É, é a maior faixa que eu tô mal. Não, não economizou nada, você gastou. Não, não economizou, não. Você ficou no limite. E ele gastou, isso sim. Ele gastou mais. Ele gastou. Não, não precisa de mexer em não, que agora não interpere mais nada, não. É, o que você ultrapassou foi o tempo. Aham. Que era programado de 1522, você fez em 1548. Nada mal. Exatamente. E, é, exatamente, você gastou. E aqui, ó, era o percurso indicado, é o percurso em azul. O verde foi o que você fez. É. Ou seja, a variação aqui não foi tão grande, o erro mesmo foi aqui. Foi aqui que você perdeu o tempo. Eu percebi. Esses 26 segundos foi aqui que você perdeu o tempo. Percebi. É, exatamente. Posso ir de novo? Ótimo. Já tem alguém na espera? Cuidado que esse maquinista aí não é muito bom não, viu? Ok. Obrigado. Obrigada. Oitavo ponto. KCP 191, chamando São Dento. Câmbio. Um, dois, três. Onde o amarelo tem que estar de final, ó. É, que agora eu já freie meio, meio antes aqui, mas tá beleza. Deixa eu fazer dois pontinhos aqui. Sim, isso, carma, carma. Ixi, perdi meu. Tá com o amarelo, você me botou para o Gê? Não conto. É só eu não te virar, ó. Ah, tá não, porque eu... Não sei, pode rachar a bolacha aí, que eu já me lasquei. É claro. O pessoal da Gê tá lá em barco, eu virei, mas a revisão das locomotivas assim, chegaram no TVQS. Sim, sim, mantém, puxa. Eu falei, eu vou ter que estar no ponto. Puxa, eu tava no ponto. Só não olhar o adezinho que não é adeio. Eu não consegui a camisa da Gê, é claro. Eu tenho tudo e a minha câmera tá cheia. Eu tive que vir com outra câmera, tem uma camisa da Gê, é bom, entende. Ah, o pessoal não tava lá. O que eu tô lá no mesmo motivo, você nem sabe. Vamos fazer um desenho pra vocês, Marcos. Um, dois, três. Um parque trafianólico de locomotivas. Ah, você que é o Daniel? Mariel. Mariel. E eu fiz um desenho. Eu fiz um desenho, só eu fiz uma de sua carta. Isso. Eu fiz uma de sua carta. Eu fiz a Evolution, ela perde ali. Isso, a Hibre. E fiz um parque com todos os modelos que eu conheci da Gênero Elétrico. Isso. E a primeira que eu mandei foi uma Gênero 2C, C2, que eu tive, bem antigo. É, eu... A gente tem esse desenho. E quando a gente recebe, a gente caneta e deixa salvo por um arquivo, né? Aí, aquela... A última carta foi eu que escrevi, foi o que escrevi. E agora eu fiz tudo no departamento de magia. Falou, cara. Aí, a gente não caminou pra mim. A gente tá sentado. E a proposta... É só o nome mesmo, entendeu? Ó, moleque. Mostra o caralho. Isso é bom. Tentaram mais o que eu quero pegar o máximo da perfeição. Agora sim. Só um minutinho. Nossa, eu economizei em alguma coisa. É, exatamente. Você perdeu somente tempo. Aqui... Tempo pra vedão ainda. Foi aqui que você perdeu tempo. Isso é. Foi aqui que você perdeu tempo. Perdi. Foi nessa redução... Será que perdi? Foi aonde que você falou, ah, eu freio um pouquinho antes. Aí você foi e freou de novo. Foi aqui que você perdeu um pouquinho de tempo. Eu apliquei um pouquinho pra tentar segurar a velocidade, mas não deu muito certo, né? O restante você foi e não posso falar que você foi mal, não. Que beleza. Você pegou o legal mexendo os manípulos aqui, viu? Uhum. Vamos lá.